Beleza amigos do esporte aquele abraço hoje mais um dia um dia de tranquilidade em nossas vidas Porque a gente tem o prazer de estar aqui mais uma vez com os senhores internautas e despostistas de Soriano e região Esse é o seu JC Esporte desse dia 21 Depois de belas comemorações ontem com o Dia Internacional do Amigo A gente recebeu aí vários parabéns pela amizade que através, como vocês viram ontem como abriu o programa Eu falei, amigos do portal JC 24 horas, amigos, né? Afinal de contas, nós não temos internautas, temos amigos, companheiros, pessoas que nos acompanham no dia a dia Sabendo as informações de nossa cidade, da nossa região, do nosso estado A gente agradece a todos vocês O JC Esporte é um quadro criado para informar o esporte A gente começa falando do futebol local, do futebol regional, do futebol da capital E também do futebol nacional e também internacional Então sempre é um prazer estar com você mais uma vez E hoje, nessa quinta-feira, dia de entrevistado especial Estará com a gente daqui a pouquinho o professor Jardel Viana Ele que é professor da Universidade Federal, mas também um grande esportista Jogueiro de futebol, mas vai organizar um grande torneio esportivo Dando oportunidade àqueles garotos de 13 anos É o sub-13, é o ano de 2009 e 2010 Então, o nome da Copa recebeu, não Copa Princesa do Sul de futebol, sub-13 de Floriana Lá no estádio Tibério Barabosa Nunes Já já a gente conta os detalhes A gente conta os detalhes para os senhores desportistas Que estão aí já ligadinho com a gente E a gente vai falar também do futebol local Vamos falar também Já já também, que foi mais uma vez mudado o dia Do jogo do Coriçabá Diante da equipe do PIX Estava programado para sábado Puxaram para sexta E agora levaram para o domingo Vai ser domingo, às quatro da tarde Lá no Jazz Campus, na cidade de Oeiras Coriçabá Que busca uma vitória Sonhando ainda com sua classificação Para a segunda fase do campeonato Piauiense Sub-20 Desejar boa sorte ao nosso Coriçabá No domingo à tarde, lá em Oeiras Diante da Sociedade Esportiva de PIX Estamos chegando Em nome de cervejaria Samborá A melhor que há Essa você pode acreditar É o chope da cidade É nome também JF Construções Limitada Do amigo Jairo Especializado em construções prediais É lá de Brasília, mas está com a gente Muito obrigado, Junho Bocão Esportes Muito obrigado, Equaresma Moto Peças Equaresma Store É a beleza da mulher e Floriano Equaresma Store E sua moto fica legal Fica bem quando chega lá Em Quaresma Moto Peças Na Avenida Bucaneto Esperando por você Levando as informações também Em nome de São Jorge Super Sempre tem um supermercado São Jorge Perto de você Mas agora veio o São Jorge Super Com muita qualidade E hoje nosso programa Está sendo apresentado em especial Mais uma vez, aqui diretamente No Posto Aliança Onde divulga as coisas boas Onde apoia o que nós divulgamos E onde faz o melhor preço da cidade Para os abastecer Seu veículo Já está lotadinho de gente aqui Abastecendo Motos e carros Abastecendo que a gasolina Hoje Baixou Hoje aqui Virou uma verdadeira loucura Só apenas R$ 5,99 Olha só, viu gente É uma oportunidade para você Abastecer Seu veículo Vem para cá Para o posto Aliança do amigo O Beisbaldo está aqui Aguardando Você pode chegar Enquanto abastece Pode tomar uma cervejinha Bater um papo Com os amigos aqui No local Bastante Pode fazer um lanche Tudo é preparadinho aqui E os nossos frentichos Estão aí Prontos para lhe atender Aqui está provocando Um pouquinho de fila Mas já já O pessoal Vamos pegando já O molejo aqui Daqui a pouco Todo mundo vai ser bem atendido Tem combustível de qualidade Para você No posto Aliança Aqui Em frente A Universidade Federal Do Piauí Floriana Aqui na BR Vem aqui Abastece com qualidade Vamos aí com as informações Do esporte Em nome também Do Dr. João Pedro Nosso médico Nosso amigo Esse você pode acreditar Esse você pode confiar Onde chega informações Chega esporte Chega alegria Chega informações Na cidade E também Do interior Olha gente Vamos falar aqui Da grande final Da Copa Peixe Na cidade São José do Peixe A gente Tem sempre prazer De divulgar As coisas boas Pois é Vamos falar aqui também Sobre Também O jogo do Coro Sabá Já falamos aqui Sobre a Copa do Brasil Já já também Para os senhores Nós vamos falar aqui também Ainda sobre Futebol das Escolinhas Já com o professor Jardel Viana Que já está vindo para cá Para ficar um pouquinho Com a gente Deixa eu falar para o senhor Aqui também Que o treinador Lisca Deixa o time Do esporte Menos de duas semanas Já é treinador Do time do Santos O Santos Venceu o Botafogo 2x0 Pelo Campeonato Brasileiro E o Lisca Já vai se apresentar Do Santos Para enfrentar O time Do Fortaleza Então Desejar boa sorte Para o Lisca Nessa empleitada Pegando um grande time Para comandar O treinador O Lisca Doido Como é chamado aí Cara que faz um belíssimo trabalho Ele já vai se apresentar No Santos E já 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 assume aí O jogo de ano Do Fortaleza No final Deste semana Que será no domingo Às 19h Boa sorte aí Para o treinador Lisca Federação de Futebol Do Piauí Prepara aí a tabela Da segunda divisão No Campeonato Piauí Antifutebol Com a participação De cinco clubes Que tem o Piauí E o Tiradento de Terezina Picos Da cidade De Picos Que é a Sociedade Esportiva de Picos O Comercial de Campo Maior E o Ferroviário de Panaíba Tá Então O campeonato vai começar Dia 20 No próximo dia 20 E pode inscrever Até 40 atletas E Essas inscrições Só podem ser até o dia 29 Onde pode ser Dada a entrada Porque o seu atleta Pode entrar no BIT E estar à disposição De participar Da competição Formando aqui A Federação De Futebol Do Piauí A emoção chegando A gente passando aí No futebol Piauiense Vamos falar aqui também Para os senhores Que estão ligadinhos Com a gente aqui também Sobre a Série A Do Campeonato Brasileiro Já já Vamos falar para os senhores Aqui também Vamos falar agora Também aqui Da Copa Eldorado De Futebol Em Barão de Grajaú Que marca jogos bons Para o final de semana E lá no campo do Ângelo Lá no Benquete Teremos Paissandu E Altos Outro jogo No campo do Sucurujú Teremos Sucurujú E Atlético Do Jatobá Sobral No dia No dia 24 À 16 horas Teremos jogo único Lá no campo Do Raspador Onde o PSG Do Raspador Vai enfrentar Caraíba do Zló Organização É do Gilmar Silva Então a gente abraça É uma competição Muito boa Ela começou grande Está pagando Uma belíssima Premiação Para o campeão R$ 6.000 Os times Não pagaram Não pagaram Inscrições E vão ganhar R$ 6.000 Do campeão O vice-campeão Também vai dar Uma aumentadinha Na grana Viu Tem Uma bola Para cada clube Participando Da competição São 16 E ainda Terá também Uma equipe Para cada time Campeão E vice-campeão Da competição Então boa sorte Para a galerinha Nesse grande momento E vamos falar Aqui também Gente Aqui Para vocês também Informações Aqui da Copa do Brasil Que ontem Tivemos Jogos muito bons A Copa do Brasil Aliás Do campeonato brasileiro Mas a Copa do Brasil Aqui é destaque Já está aqui O professor Jardim Já está por aqui Daqui a pouquinho Ele vai conversar Com a gente Já sobre Mais uma Copa Que está chegando Sobre 13 Ele já já Vai contar Todos os detalhes Para a gente Aqui No JC Esporte Ao vivo Aqui diretamente Do posto Aliança Onde você pode Bastar com qualidade Agradecer também O São Jorge Super Que está com a gente Também Na nossa jornada esportiva Unicesumar Sua universidade Com mais de 70 Cursos de graduação E pós-graduação Para você Fazer aí O seu ensino superior Com tranquilidade A Unicesumar Que fica ali No colégio Impacto presencial Mas também É a D A distância Para você Cervejaria São Borá O melhor O melhor Shoppe da cidade Esse é da cidade mesmo Nasceu Genuinamente Em nossa cidade Para servir você E região Cervejaria São Borá Com o Shoppe De Floriano Vamos falar também Em nome de Juno Bocão Esporte Um golaço dentro E fora de campo Doutor João Pedro Nosso médico Nosso amigo Esse você pode acreditar Vamos aí também Em nome também Dos nossos anunciantes Falando aí de Quaresma Motopeças E Quaresma História Sempre Fazendo essa dobradinha Quaresma História É a beleza da mulher Quaresma Motopeça Cuidando bem Da sua moto Responsabilidade da Rosiel Da Quaresma E também do Joilson Quaresma São as informações Do nosso futebol Olha gente Já saiu aí os horários E oficialmente Os dias dos jogos Da Copa do Brasil As quartas de final Teremos jogos de ida E volta No dia 28 Do 7 Fortaleza E Fluminense Às 20h30 São Paulo E América Mineiro Às 20h No dia 27 Teremos Atlético Goianiense E Corinthians Flamengo E Atlético Paranaense Esses jogos Vão ser às 21h30 No dia 27 Então O Flamengo Tentou entrar na justiça Para reverter O mano de campo Mas Desistiu Da ação E vai cumprir O que determinou A CBF Diante do sorteio Então o Flamengo Vai enfrentar o primeiro jogo Em casa Depois pega o Atlético Paranaense Fora de casa Lá na Arena Da Baixada Para saber Quem vai passar Para as semifinais São quatro bons jogos A gente acredita Que aí de volta Está indefinido ainda Porque nós conhecemos O potencial do Fortaleza Que apesar de estar fazendo Um mau campeonato brasileiro De futebol Mas está muito bem Na Copa do Brasil E também na Libertadores O Fluminense Está aí Um bom campeonato Brasileiro E também Está com um time muito bom Pode derrubar o Fluminense No Maracanã No Fortaleza No Fluminense Até porque vai pegar O último jogo Que tem de casa São Paulo Cresceu muito Na competição E o América Mineiro Está ali também Brigando Para uma vaga Atlético-Goianiense Para mim O Corinthians aqui É favorito Mas O jogo de volta Vai ser lá Na Arena Do Corinthians E o Flamengo E o Atlético-Paranaense O Flamengo sempre Tem problemas Quando joga Com o Atlético-Paranaense Tem sido Uma pedra No sapato Do Flamengo Então gente São boas Quartas de finais Que voltam Nos dias Nos dias Dezenove Do oito Não, dezoito E dezessete Do oito Voltam os jogos De volta Então a gente acredita Que a Copa do Brasil Ainda indefinido Quem vai para a semifinal Que trata-se De quatro bons jogos Já já O professor Jardel Viana Vai falar com a gente Vamos falar aqui agora Levando para o senhor O resultado de ontem Do campeonato brasileiro De futebol Bons jogos Muitos gols Ontem Tivemos aí O Flamengo Metendo quatro a zero No Juventude Internacional Três a três Com São Paulo Jogo de seis gols E ainda o Santos Batendo o Botafogo Dois a zero O Corinthians Três a um No time do Curitiba Pois é Foi jogos Importantes De ontem Tivemos também O Bragantino Vencendo dois a um Fortaleza O Goiás Perdendo O Fluminense Três a dois E o Atlético Paranaense Metendo quatro a um No Atlético Goianiense Então O resultado de ontem O Palmeiras Continua como líder Da competição Mesmo sem jogar Vai jogar hoje ainda O Corinthians Vem com trinta e dois Fluminense trinta e um Atlético Paranaense trinta e um Atlético Mineiro Trinta e um Também Internacional Veja que equilíbrio Do primeiro até o sexto E o Flamengo Vem ali Já no sétimo Ali também Querendo uma brechinha Para ir para o G4 E agora pegou O time Do Do Juventude E agora pega o Havaí Deve vencer O Flamengo Não pode mais pensar Perder para time pequeno Se quiser brigar Pelo título do Campeonato Brasileiro De futebol A zona de desconforto Está lá O time da América Mineira Puxando aí a décima Sétima Colocação O time do Atlético Goianiense Com 17 pontos O time do Fortaleza 14 E o Juventude Está complicada a situação Somente 13 pontos Hoje fecha Essa Essa rodada aí Nós teremos aí Cuiabá enfrentando O Atlético Mineiro E o time do América Mineiro Enfrentando o time do Palmeiras Então o Palmeiras Pode ainda Esticar mais Está com 33 pontos Vencendo o América Mineiro Que para mim Não é nada difícil Chega aí 36 pontos O Atlético Mineiro Vencendo o Cuiabá Toma o lugar Aqui Do time do Corinthians E fica na vice-liderança No Grupo B Também tivemos bons jogos Ontem Por incrível que pareça Que estava conversando Com o professor Jardel Ontem Em off Todos os cinco times Que estão brigando Lá em cima Todos empataram Pelo mesmo placar de 1 a 1 Que campeonato brasileiro De série B é esse O Brusque empatou Com o Grêmio 1 a 1 O time do Bahia Empatou 1 a 1 Com o CRB O Vasco empatou 1 a 1 Com o Ituano E agora O time do Cruzeiro Empatou com o CSA Também pelo placar de 1 Quem diria Mas ontem Tivemos também O Ponte Preto Vencendo o Náutico Por 1 a 0 O Chapegões empatou No Guarani 0 a 0 E o Novo Horizontino Venceu 2 a 1 O Operário Então gente Está aí Encerrando aí A primeira fase Agora vai ser O jogo já de volta Aí foi Já a décima não Na rodada De 38 E final de semana Já vai movimentar A vigésima rodada Já valendo Pela segunda fase Do Campeonato Brasileiro de Futebol Série B Que promete muito E até agora Indefinido Quem vai Porque o Novo Horizontino Está chegando e chegando bem Aí também brigando Venceu ontem também Então está aí Chegando junto No G4 Pois é minha gente Já são Meu dia É 20 minutos Já está com a gente O senhor Jardel Viana Por favor Fica aqui com a gente Para nós conversar Sobre essa copinha Está chegando aí Que é muito interessante Para a gente Que faz o futebol Para a gente Que gosta Da base Porque a base É tudo E nós Está chegando Para a Floriana E a Copa Princesa Do Sul De futebol Sub-13 Professor Em primeiro lugar Boa tarde Seja bem-vindo Ao JC Esporte Falar com a gente Nesse grande momento E também Todas as circulações Que estão sendo Feitas nesse momento Para que a gente possa Ter uma grande Copa Sub-13 Em Floriana E fala desse momento Tão especial Que eu tenho certeza Que é um momento Muito especial Para a sua vida Especialmente Para esse pequenininho Está vindo gente Da Bahia Trazendo a estrutura Da sua equipe Que estão Um monte de garotos Estão vindo para Floriana Estou sabendo que Outro time Está mandando buscar Garotos fora Para fazer aí Uma grande competição No sábado E domingo Dia 23-24 Em Floriana Boa tarde Boa tarde Grande Carlos Irã Acompanhando atentamente Sua release O seu resumo Das atividades esportivas Do Brasil Da área profissional Estou feliz Que meu Flamengo Ganhou outro de 4 a 0 Está na luta O Dorival Júnior Está melhorando o time Agora chegou A ver com a cebolinha E é ser muito feliz Que o esporte nacional Principalmente o futebol Ele tem essa característica Muito peculiar De incluir socialmente Muita gente Em todos os recantos do Brasil E nós aqui em Floriano Estamos realizando Com muito esforço Também com muitos parceiros A primeira Copa Princesa do Sul De futebol sub-13 É uma Copa Que visa Incluir socialmente Adolescentes e crianças Nessa faixa etária Também Trazer um nível Sempre mais avançado Para o padrão esportivo Desses meninos Aqui na nossa região Floriano Já é notadamente Uma região Que valoriza muito o esporte Em várias áreas De uma maneira Muito especial No futebol Temos um time Campeão profissional Aqui na nossa cidade Temos um outro time Que também já disputou A elite do futebol Piauiense E nós Entendemos que Esse trabalho Na base Ele é muito importante Para as crianças Para as suas famílias Principalmente Trazendo Profissionais Que são relacionados Ao mundo do esporte Para analisarem Avaliarem As crianças E a partir daí Quem sabe Elas possam traçar Um sonho De serem jogadores De futebol Esse é o nosso objetivo E essa é a nossa intenção Ao realizar Essa Copa Aqui em Floriano Para dar oportunidade Para tantas crianças Que tem esse desejo De jogar futebol Quem pode participar Qual a faixa etária Realmente da idade Quais são os anos Esses garotos E quantos atletas Podem ser inscritos Na competição Pronto Nossa competição Ela tem alguns critérios De participação O primeiro deles É a idade A faixa etária É para crianças Nascidas Jogadores Atletas Nascidos Em 2009 E 2010 Não pode ser Mais do que Essa idade Por exemplo Um atleta de 2008 Já é sub-15 Não é mais sub-13 Um atleta de 2007 Também já é sub-15 Então a Copa Sub-13 É para atletas Nascidos Até 2009 E 2010 Evidentemente Nós tivemos Uma demanda Para atletas Que estão Além da faixa etária De 2011 2012 Também E a gente Está avaliando Com a autorização Dos pais É claro A responsabilidade Dos pais Porque você sabe Que nas categorias De base Esse recorte Etário Ele sempre Tem a perspectiva De dois anos Não tem muita Diferença física Até porque O futebol É um esporte De contato E o contato físico Pode ter Alguma lesão Com o atleta Mais novo Mas a gente Tem Essa perspectiva Da faixa etária Cada equipe Já inscreveu Até 25 atletas Variando O mínimo De 15 Porque como Será no Estado de Tiberão Nós temos O mínimo De 15 atletas Inscritos Até 25 Todos eles Do goleiro Ao centroavante Nascidos Nessa faixa etária Entre 2009 E 2010 Com algumas exceções Ali Para 2011 E 2012 É um celeiro De grandes atletas As crianças Com um ótimo perfil De futebol Dialogando com Alguns colegas Que também fazem parte Desse trabalho De escolinha de base De futebol Nós entendemos Do futebol brasileiro Para que eles Possam também avaliar E verificar O potencial De cada atleta Evidentemente Que esse é o primeiro momento Uma carreira De um jogador De futebol Ela é uma carreira Que tem muitas etapas E por essa razão São muitos momentos Esse é o primeiro momento Que a gente está realizando Esperamos criar uma tradição Aqui em Floriano Dessas categorias de base Para que nossos meninos Tenham essa oportunidade De mostrar o seu talento Para observadores de fora E quem sabe Levar à frente Esse sonho De serem jogadores De futebol Professor Agora Sistema de disputa E também Média de Pontas de Escolinha Se inscreveram Para a competição Pronto Nós temos seis times Já confirmados Inscritos Serão dois grupos De três Sistema de disputa Na fase classificatória É um sistema Em grupos Os times dos grupos Jogam contra Os times dos grupos Contrários Então serão Três rodadas No sábado Que vão definir O chaveamento Para a fase final Que é semifinal Final E a disputa Do terceiro lugar No domingo Nós teremos A semifinal A disputa Do terceiro lugar E a final Ouro Assim como também A final prata Como são seis times Nós entendemos Que para dar minutagem Para os atletas É importante Também considerar Que o mais relevante Nesse momento Nessa competição Não é somente O troféu de campeão Mas o desenvolvimento De cada atleta Com sua minutagem A gente está orientando Cada time De minutagem Para os atletas Para que eles Possam ter a experiência De jogar No estádio De futebol profissional Que é o Tiberão Numa competição Que teremos torcida Os pais Cinco times Eles são aqui Da nossa cidade De Floriano O Bragantino A escolinha Do MR Esportes A escolinha Do RC A escolinha Do Professor Paraolho E o Dourado E o Dourado E o Vaninho Esportes É o Dourado Do Barão De Grajaú E o Vaninho Esportes Que completam Os nossos seis times Que vão disputar Essa competição Como é a tua expectativa? A expectativa é muito boa As crianças A gente Inclusive Está tendo Algumas escolinhas Estão já fazendo Amistosos Para que os meninos Já ganhem Esse perfil físico Também técnico E se adaptem Para que a competição Que vai acontecer No sábado e no domingo Tenha o melhor nível possível Está sendo Uma expectativa Muito positiva Estamos recebendo Muitos retornos Positivos Dos parceiros Que estamos apoiando A gente não faz Um evento sozinho Demanda investimentos Ainda mais Trazendo observadores De fora Do Fluminense Nós temos Um observador Do Fluminense Temos Nosso colega Lima Que é ex-atleta profissional Que também está ligado Às categorias de base Ele também virá Para fazer a observação Ele vai dar Para o Flamengo E assim A gente espera Que nosso evento Ocorra da melhor forma possível O convite está aberto Para toda a população Quem quiser Assistir Não paga Entrada Pode ficar à vontade Sim É um evento De entrada franca A gente quer Inclusive Agradecer aqui O seu apoio Carlos Irã Ao portal JC 24 horas Que certamente Estará conosco Estarão conosco Nesse evento Você e o portal Nessa parceria Você que é um esporte Estacionado Realizou um grande evento Que foi o torneio Dos paletões O que vem A gente quer Também colocar O time lá Dos paletões Para engrandecer Esse evento Que já é uma tradição Na nossa cidade Mas todos estão convidadas E convidados Para esse evento A abertura oficial Acontecerá Às 14h30 No Estádio Tiberão No dia 23 Estaremos juntos São aproximadamente 90 atletas Que já estão inscritos Distribuídos Nos seus times Esperamos que tenha O melhor nível possível Mas além da competição Nós queremos Trazer a mensagem De que o esporte Ele é uma oportunidade De inclusão social Enquanto essas crianças Estão lá Praticando esporte Elas estão cada vez Mais distantes Do mundo das drogas Do mundo da violência Do mundo do roubo Do mundo de tantas coisas ruins Que infelizmente Nós temos na sociedade Então É um misto De tantos elementos Que fazem com que Esse evento Tenha uma boa expectativa E alcance o seu objetivo Então o objetivo maior é esse Não é, meu senhor? Sim Você é louco Com chave de ouro Porque tudo que o senhor disse É o correto Foi o que eu comentei Ontem no programa de ontem Quanto A gente não tiver Um direcionamento Para Poldar Florian Na área esportiva Para que a gente possa ter Campos de futebol Quadra de futebol Para dar oportunidade Para esses garotos Enquanto ele estiver Em uma quadra Estiver no campo de futebol Estiver na escolinha Estiver na Na escola Pela manhã No contraturno Estiver ocupando Um espaço com coisa boa Sem dúvida nenhuma A tendência É entregar Nossos jovens Nossos crianças Adolescentes Para as drogas E para a prostituição E isso Não é isso que a gente quer A gente lhe parabeniza Para a iniciativa Dê a boa sorte Estaremos sim Lá na abertura Estaremos lá também No fechamento Fazendo toda a cobertura É uma marca Do JC24 A JC Sport Em conduzir Divulgar E mostrar para a população Que o esporte É saúde O esporte é vida O esporte é carinho Amor Determinação Parabéns Muito obrigado Por estar com a gente aqui E virá outras vezes Tenho certeza Porque O senhor é homem do esporte É da cultura Acompanhe o seu trabalho Nas duas áreas E quero desejar Boa sorte É mais esse desafio Obrigado Carlos Você é um grande parceiro Da gente É místicos também JC24 Mas nessa cobertura Tão importante Jornalística Da nossa região Vale ressaltar E até Esquecendo Que nós vamos ter À tarde Um jogo Para o Sub-15 Como A expectativa Foi muito positiva Nós tivemos Alguns atletas Das escolinhas Que não são Sub-13 Pedindo Para Participarem também Do evento E aproveitar A oportunidade Dos observadores Então nós selecionamos Aproximadamente 35 atletas Sub-15 De nascidos Em 2007 2008 Para fazer Um jogo Um jogo Apresentação Que será à tarde Para os observadores Também No domingo No domingo No domingo à tarde A gente vai fazer Esse jogo Apresentação Porque afinal Será pela manhã A gente está esperando Que seja pela manhã Mas se porventura A gente tiver Com a temperatura Muito alta Nós vamos deixar A final para a tarde Vai depender de como É que vai estar a temperatura Vamos começar As fases finais Pela manhã Semifinal A final prata Também Porque nós vamos ter A final ouro E a final prata A final prata É para os terceiros Colocados de cada grupo E o terceiro lugar E a final ouro Se a gente Ver que o tempo Estiver muito quente Nós vamos transferir A final para a tarde E logo após Na preliminar da final Nós vamos ter O sub-15 Certo Para a gente finalizar Esse grande evento Por volta das 16 horas Que vai estar Mais amendo Também E realizarmos Com chave de ouro Esperamos que tudo dê certo Estamos com boa expectativa Está tudo organizado Aguardando os atletas Que são nossas estrelas Agora E do futuro também Boa sorte Obrigado tarde Um abraço Nós estamos nos despedindo Nesse momento De mais um programa J6 Post Aqui diretamente Do posto Aliança Onde você pode Abastecer com a tranquilidade Hoje Você está por aí Vai abastecer seu carro Seu veículo Sua moto Venha para cá Só está R$ 5,99 O litro da gasolina Então Eu garanto Que o combustível É de qualidade Você vai encontrar Aqui no preço A qualidade Por que não Vem para cá Para o posto Aliança Fique aqui na BR Aqui em frente A Universidade Federal Do Piauí Um abraço a todos Gente Fiquem com Deus Voltaremos amanhã Se Deus quiser Com muito mais informações Com o último JTAC da semana JTAC esporte Esporte é vida É alegria É emoção